Olá pessoal, meu nome é Duda do canal Gerard Ideas e hoje nós vamos ver como a indústria fecha essas embalagens e como você pode fechá-las na sua casa. Então, bora lá! O que vamos precisar? De embalagens de vácuo, ferro de passar roupa ou máquina de vapor. Então, em primeiro vamos fechar um copo de requeijão. Então, se você tirou o laque da sua garrafinha é só colocar uma fita ou cola quente que vai funcionar. Aí ó, saiu, não entra mais ar não. Então, a gente colocou coisas sólidas, os parafusos. Então, lá vamos lá ver. E deu certo! Então, gente, a gente conseguiu fechar a latinha de requeijão com sólido e líquido. A gente fechou a latinha de molho, tudo assim, normal. E, por exemplo, você não usou todo o molho, você pode fechar... A gente fechou também uma latinha de papa de neném que você pode fazer a sua própria papinha e mandar pra qualquer lugar. Então, tchau gente! Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like. Então, beijo! Tchau!